Sabe, sabe, não fuja Sabe, sabia, sabia, sabia Eu fiz papel de novo, de novo Só queria estar bem Só que não sou nada, meu Eu estou esparado de novo Se eu tivesse o poder Eu traí em você De volta, tá pertinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Tá pertinho de mim Porque você só queria me ver Só queria me ver E eu vou te ver tão louco de novo Eu só queria estar bem Pra quem não tá me ver Realizei meu sonho cantando com o gavião de novo Manda! Não dá música não, macho É uma impressão pra deixar o bandido De gavião Manda, gavião Achei que eu tava certo Só que agora não sei Falei que não queria você Falei que não queria você Que foi um coração Falei que não quer chamei coração E eu só queria o meu bem Só queria me ver E eu vou te ver tão louco de novo Eu só queria Só que não tô nada bem Eu tô bebendo de novo